Olá! Muito bom dia! Boa tarde! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 15 de junho de 2020. Vamos lá com a chefe. Bombeiros são chamados para reincêndio de grandes proporções na República. Na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia, sabem da missa inteira, diz empresário de Ana Vitória, sobre a acusação de Tiago Iorque. Edição, mas ainda revelou que o cantor se nega de alugar com as agora ex-amigas. Sarah Winter é presa pela Polícia Federal em Brasília. O mandato de prisão foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Além dela, outras cinco pessoas pertencentes ao grupo presença pelo Brasil são alvos de mandatos, mas ainda não tiveram a idade revelada. Após prisões, 300 do Brasil solta fogos de artifício em frente à Polícia Federal. O grupo de extrema-direita repetiu o gesto que levou à abertura de sua investigação. Flamengo, Zico, sobrepostou o Bolsonaro na pandemia. É, deveria dar as determinações. Ídolo do Flamengo, compa a situação do Brasil com a do Japão. Anel prorroga até 31 de julho proibição de cortes de energia elétrica. Medida perderia validade na próxima semana. A cerimônia do Oscar de 2021 é adiada de fevereiro para abril por conta da pandemia. O evento estava marcado para 28 de fevereiro de 2021. Outra notícia na coluna de Fábio Oliveira. Ludmila volta a expor conversas com a Anitta. E no WhatsApp, três notícias hoje. A primeira, a Argentina decretou o confisco de propriedades privadas pelo governo comunista. E mais, Gleice Hoffmann é flagrada em foto com Adélio Bispo de Oliveira. E mais, CDC lista locais em que há risco embaixo de infecção, ou melhor, há risco alto e baixo de infecção por coronavírus. Você vai saber por que as três últimas notícias que eu falei, e ser um destaque no WhatsApp, serão desmentidas. E aí, já deu o seu like bem gostosinho? Bem delicinha, como diria a Vanessa Vitorino da Rádio Mania, aqui do Rio? Já deu o seu like bem gostoso? Não, cara! Dá o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube, a crescer a minha popularidade no YouTube também. E além disso, se inscreva no canal, tá bom? É só... É só você... ver... e... só você ver... os geradores caracteres, anotar o nome do meu canal, que é André Luiz, Alvo de Amorim, meu Luiz com S, de sapo, no final, e meu Amorim com M, de mamãe, do final, um André Luiz, Alvo de Amorim. Este é o meu canal no YouTube, tá bom? Inscreva-se já neste canal, você vai gostar dos meus vídeos. Não só tem as lições clássicas, antigonas do jornal André Amorim, mas tem outros vídeos também, os vídeos de frase do dia, né, que eu gravei por uns dois anos, né, ou dois anos e pouco, né, enfim, ou dois, ou três, não é, enfim. E mais, dá aquele sininho, bling, 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 bem gostosinho, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações dos meus vídeos e do jornal André Amorim, né? Então, vamos para as notícias? As notícias, por favor. Bombeios são chamados para incêndios de grandes proporções na Reduc. Imagens que circulam nas redes sociais impressionam. Duque de Caxias. O corpo de bombeios do Duque de Caxias foi chamado na tarde desta segunda-feira, dia 15, para combater um incêndio de grandes proporções em uma das linhas de abastecimento da refinaria Reduc em Duque de Caxias. A defesa civil da cidade também foi acionada. As chamas foram controladas por volta às cinco da tarde. Não houve vítimas ou feridos. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Subsecretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, o incêndio de grandes proporções aconteceu em uma das unidades de destilação da refinaria. Segundo a Petrobras, a ocorrência foi causada por um vazamento em equipamento que bombeia a óleo e combustível. Ainda de acordo com o órgão, outras unidades da refinaria seguem operando normalmente. A região do incêndio foi totalmente isolada e proibido o acesso de veículos. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram altas labareiras na região. Moradores de outros bairros da cidade, como o de Jardim Plumavé, também conseguiam ver a fumaça preta atingindo o céu da região. Ainda segundo os bombeiros, às cinco horas da tarde, ainda havia militares no local resfriando a parte atingida para que não ocorra propagação de chamas, pois o fogo tomou conta de parte da linha de transmissão de combustível da refinaria. Brasil. Sao Inter é presa pela Polícia Federal em Brasília. Mandado de prisão foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Além dela, outras cinco pessoas pertencentes ao Grupo 300 pelo Brasil são alvos de mandados, mas ainda não tiveram a identidade revelada. A líder do movimento presença pelo Brasil, Sao Inter, foi presa na manhã desta segunda-feira pela Polícia Federal em Brasília. O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Sao é investigada no inquérito das fake news do qual Moraes é relator. Além dela, outras cinco pessoas pertencentes ao Grupo são alvos de mandados, mas ainda não tiveram a identidade revelada. A prisão ocorre no âmbito de outro inquérito que apura atos antidemocráticos a pedido da Procuradoria Geral da República, a PGR. O inquérito também é de Relatoria de Moraes. O Inter lidera o movimento dos 300 do Brasil, grupo armado de extrema-direita formado pelo apoiador Jair Bolsonaro que acampava em Brasília. O acampamento foi desmontado na manhã de sala pelo governo do Distrito Federal. Após ser alvo de mandado de busca e apreensão no inquérito da fake news, o Inter divulgou vídeos ameaçando o ministro Alexandre de Moraes e, por conta das declarações, foi expulsa do DEM. Após prisões, 300 do Brasil solta fogo de artifício em frente à Polícia Federal. O grupo de extrema-direita repetiu o gesto que levou à abertura de sua investigação. Brasília Após a prisão nesta segunda-feira da ativista de extrema-direita Sao Inter do Movimento 300 pelo Brasil, um grupo de 13 manifestantes foi à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal carregando faixa de apoio ao grupo que, no último sábado, disparou fogo de artifício em direção à sede do Supremo Tribunal Federal, SPF. Na frente da Polícia Federal, o manifestante chegou a soltar fogo de artifício em alusão ao gesto que causou indignação do Supremo e levou o presidente da Corte de Astófili a acionar órgãos de investigação. A Procuradoria Geral da República, PGR, abriu uma apuração sobre o caso. Ao todo, seis integrantes do 300 do Brasil foram alvos mandados de prisão por ordem do ministro Alexandre de Moraes da STF a pedido da PGR, Procuradoria Geral da República. Dentro da Superintendência, investigadores devem entrevistar Sao Inter nesta tarde. A defesa da ativista reclamou que ainda não recebeu acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes com a fundamentação das prisões. Do lado de fora do prédio da Polícia Federal havia uma faixa com a mensagem hashtag sala livre em referência à líder do grupo. Na movimentação na frente da superintendência, a reportagem do Estadão fotografou caixa de fogos de artifício no porta-masas de um veículo da polícia dando entrada na sede da Polícia Federal no Distrito Federal. Questionado se os fogos de artifício foram apreendidos na operação, a Polícia Federal não respondeu. O grupo foi detido pela Polícia Federal com base na Lei de Segurança Nacional após uma série de ameaças e ataques à integrância da Corte. A medida foi tomada em um inquérito aberto por a Organização de Atos Antidemocráticos em Brasília nos quais o presidente Bolsonaro vinha marcando presença. Apesar disso, o presidente da República não está sendo investigado. O foco da PGR é apoiar suspeitas de que parlamentares estejam ajudando a organização dos atos. A prisão do Estado Inter e de mais cinco integrantes de 300 do Brasil têm entre seus objetivos em investigar se há patrocinadores ao grupo. Os pedidos de prisão foram feitos após a avaliação na Procuradoria Geral da República e no próprio Supremo que os responsáveis pelas investigações da primeira instância estavam demorando muito para tomar uma atitude contra o grupo cuja líder chegou a fazer ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. Zico sobre posturas de Bolsonaro na pandemia Ele deveria dar as determinações Ídolo do Flamengo como parou a situação do Brasil quanto do Japão Hi A postura do presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia do coronavírus tem sido motivo de polêmica Em entrevista ao UOL quando questionaram sobre o presidente esparcipar de manifestações em muitas oportunidades e não usar masca Zico e do Flamengo não poupou críticas Aqui no Brasil o presidente deveria dar as determinações Lá no Japão o primeiro ministro que é o interlocutor em três autoridades é a população Estamos vivendo um problema que coloca vidas em risco No Japão a maior preocupação é com a vida das pessoas Aqui não Infelizmente tem gente ainda querendo tirar aproveita a tragédia das pessoas e isto não podemos aceitar disse o Galinho Zico também criticou uma possível desvio de verbas públicas no governo do Rio de Janeiro em meio à pandemia Aqui no Rio de Janeiro a gente vê dos últimos governadores cinco sendo presos por conta de corrupção Onde vamos parar? Questionou Aneel prorroga até 30 de julho proibição de corte de energia elétrica medida perderia validade na próxima semana Brasília A Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel prorrogou até o fim de julho a proibição do corte de energia elétrica aos consumidores inadimplentes residenciais urbanos e rurais A proibição do corte de energia por 90 dias foi aprovada pela agência no fim de março com validade também para os serviços considerados essenciais no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus Com a decisão desta segunda-feira a medida que perderia validade na próxima semana fica em vigor até o dia 31 de julho Ao justificar a progação a diretora da Aneel Elisa Pasco e Silva relator do processo argumentou que na maior parte dos estados continuam as ações de isolamento social e de restrição à circulação e aglomeração de pessoas para evitar a propagação da Covid-19 doença causada pelo novo coronavírus Segundo a relator os efeitos da pandemia no setor elétrico levaram a um aumento da inadimplência dos consumidores e a redução do mercado das distribuidoras em virtude da diminuição na atividade econômica e da necessidade de manutenção do serviço Elisa disse entretanto que a norma aprovada pela agência prevê que se após o prazo determinado a dívida persistir a energia será cortada as distribuidoras deverão avisar os consumidores com antecedência Feitas essas ressalvas a proposta é que a partir de 1º de agosto a distribuidora volte a efetuar a suspensão do fornecimento por inadimplência disse Elisa em seu voto segundo a diretora da ANEL a exceção fica por conta das unidades onde existam pessoas usuais de equipamentos de autonomia limitada vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica as das subclasses residenciais de baixa renda enquanto durar a concessão do auxílio emergencial aquelas em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor e nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento o que inclui instituições financeiras lotéricas unidades comerciais conveniadas entre outras ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente além de prorrogar a proibição do corte no fornecimento de energia elétrica a ANEL ampliou até 31 de julho o prazo para que as distribuidoras de energia sejam autorizadas a suspender o atendimento presencial a suspensão da entrega da fatura mensal impressa no endereço dos consumidores e a permissão para que as distribuidoras realizem a leitura de consumo em horários diferentes do usual ou mesmo a suspensão da leitura ao adotar a suspensão da entrega da fatura impressa as distribuidoras deverão enviar fatura eletrônica ou código de barras aos consumidores por meio de canais eletrônicos ou disponibilizados em seu site ou aplicativo na hipótese de suspensão da leitura do consumo o faturamento será feito com base na média aritmética do consumo nos últimos 12 meses sabem da missa inteira diz o empresário de Ana Vitória sobre a acusação de Tiago York Felipe Simas ainda revelou que o cantor se nega a dialogar agora com as ou melhor se nega a dialogar com as agora ex-amigas empresário Dudu Ana Vitória e Felipe Simas usou suas redes sociais para falar sobre o desentendimento entre a dupla e o cantor Tiago York durante uma live na última sexta-feira dia 12 as duas revelaram que o ex-parceiro não tinha liberado uma regravação da música Trevo composta pelo Trigo Tiago se defendeu e acusou o escritório que empresaria dupla e até já gerenciou sua carreira de sabotagem e agindo de uma fé em uma série de postagens no Instagram Felipe começou afirmando considerar gravíssima a acusação de Tiago York em relação a uma eventual sabotagem minha na sua carreira ele completou dizendo que assuntos assim devem ser tratados na justiça Felipe chamou de censura e ataque à arte a proibição do lançamento de uma versão ao vivo da música Trevo e revelou que York se nega a dialogar com as duas agora ex-amigas há mais de dois anos e finalizou Tiago York afirma que Ana e Vitória não sabem da missa a metade pois caro Tiago elas sabem sim da missa inteira e de tudo mais não é subestímico cerimônia do Oscar de 2021 é adiada de fevereiro para abril por conta da pandemia Rio a cerimônia de premiação do Oscar de 2021 foi adiada de fevereiro para abril em razão da epidemia do novo coronavírus anunciou nesta segunda-feira dia 15 a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood a entrega dos principais prêmios da indústria cinematográfica mundial será realizada em 25 de abril de 2021 e informaram os organizadores originalmente o evento estava marcado para 28 de fevereiro a epidemia de covid-19 fechou os cinemas em todo o mundo em meados de março e interrompeu a produção de filmes a Academia de Hollywood também estendeu o prazo para que os filmes sejam lançados para se qualificarem para uma indicação ao Oscar para 28 de fevereiro de 2021 ante 31 de dezembro de 2020 nossa esperança ao estender o período de elegibilidade e a data de premiação é proporcionar a flexibilidade que os cineastas precisam para concluir e lançar seus filmes sem serem penalizados por algo além do controle de qualquer um diz o presidente da academia David Rubin ou David Rubin e o executivo-chefe da academia Don Hudson em comunicado a interrupção das produções fez com que muitos filmes ficassem sem poder ser finalizados ou lançados antes do prazo usual no fim do ano desenhos lançamentos de filmes têm sido transferidos para 2021 a Argentina decretou o confisco de propriedades privadas pelo governo comunista a Argentina acabou de decretar o confisco de propriedades privadas no país e por isso o povo está protestando nas ruas e fazendo fios em bancos a decisão do presidente da Argentina Alberto Fernandez de intervir e pedir a expropriação calma que a gente explica já o que significa da empresa agroexportadora Bicentino gerou diversas críticas de pessoas e instituições que defendem uma política econômica mais liberal no meio disso um telefone sem fio começou a circular aqui no Brasil de acordo com mensagens que circulam online a Argentina não só anunciou as medidas na Bicentino como também no seu confisco de todas as propriedades privadas ainda de acordo com mensagens isso gerou protestos e também uma corrida aos bancos para a retirada de dinheiro das poupanças vamos conferir algumas versões da mensagem que circulam online primeira versão população na Argentina protesta contra o confisco de propriedade privada pelo governo comunista pagaram para ver agora estão sofrendo as consequências os daqui estão flertando com isso a cambada de falsos moralistas estão clamando para viver esse caos e viver debaixo da vaga do governo comunista e corrupto versão 2 a Argentina confisca propriedades privadas e o povo está nas ruas em protesto mas agora é tarde vivo o socialismo terceira versão argentinos fazem fila nos bancos para atirar economias e em dólar com medo de confisco agora vem cá a Argentina decretou o confisco de propriedades privadas pelo governo comunista muita gente saiu xingando as políticas comunistas da Argentina mas será mesmo que o presidente Alberto Fernandes anunciou o confisco de propriedades privadas muitas pessoas saíram nas ruas e foram ao nosso banco para retirar o junho da poupança a resposta é não calma aí que a gente explica tudinho para vocês tintim por tintim as mensagens por si só nos deixam desconfiados elas tem características de boatos online como sem vagas não explicam como se lhe de confisco alarmistas e com erro de português elas até citam fotos confiáveis foi aí que começamos a desvendar a história antes de falar do conceito de confisco e expropriação importantes para explicar a história vamos falar das consequências descritas nas mensagens uma delas mostra um vídeo de um protesto gigantesco em Buenos Aires só um detalhe o vídeo como já mostramos neste desmentido não é recente ele é o vídeo de uma marcha favorável ao então candidato Mauricio Macri nas eleições do ano passado outra consequência descrita também não é recente trata-se de uma matéria do Rio País que falou da corrida de argentinos aos bancos e mensagens que circularam na internet falando sobre um confisco detalhe isso ocorreu no ano passado e durante o governo de Mauricio Macri dito isto vamos a última parte da história não vamos entrar no mérito se a ação do governo argentino é melhor ou não tem gente que defende tem gente que não defende mas o fato é que a ação do governo argentino não é um confisco como mostra essa matéria em espanhol até o momento a única ação do governo argentino foi intervir na empresa isso ocorreu porque a Vicentín entrou com um pedido de falência após contrair dívidas há inclusive investigações sobre empréstimos tomados pela empresa e o governo entendeu que se a empresa falisse poderia falir diversos pequenos agricultores junto com a intervenção o governo afirmou que vai enviar ao Congresso da Argentina uma proposta de expropriação da empresa e aí temos um ponto expropriação não é a mesma coisa que confisco embora ambos tratem da tomada de um bem pelo Estado no confisco não há qualquer tipo de compensação financeira ou mesmo processo legal na expropriação a simplificando no confisco o governo tomaria sem dar nada na expropriação é preciso comprar o bem seguindo valores combinados nesta matéria um advogado argentino explica o conceito de expropriação e deixa claro um trecho que qualquer tipo de confisco é ilegal na expropriação vale dizer que no caso da Vicentín a intenção do governo é comprar 51% das ações da empresa e a transformá-la em uma empresa público privada vamos recapitular primeiro o governo da Argentina não anunciou o confisco de propriedades privadas segundo a imagem de centenas de milhares de pessoas é de um evento de 2019 terceiro a imagem a imagem de pessoas correndo aos bancos é de 2019 quarto o governo não confiscou a Vicentín até o momento interveio e quer expropriar quinto expropriação e confisco não são a mesma coisa se for para criticar use o termo certo resumindo apesar de existir muitas controvérsias em relação a ação do governo da Argentina que teria que usar dinheiro público para resgatar uma empresa privada em meio a uma crise financeira o fato é que não foi anunciado nenhum confisco geral de propriedades privadas ou de poupança e algumas imagens que estão circulando online foram tiradas de confisco outra notícia aqui Gleice Hoffman é flagrada em boato com Adélio Bispo de Oliveira a senadora e candidata a deputada federal quer dizer já foi e já foi eleita inclusive a ex-senadora e candidata a deputada federal ou melhor a ex-senadora e deputada federal Gleice Hoffman do PT do Paraná que é presidenta do PT foi flagrada tirando uma selfie com Adélio Bispo de Oliveira acusado de esfaquear Jair Bolsonaro O atentado contra o candidato Jair Bolsonaro do PSL ainda está dando o que falar na internet Depois de um primeiro momento de comoção chegamos à fase de caça às bruxas e aí é que a boa estaria anda solta Em meio a diversas atuações contra anônimos com direito a prints de perfis em redes sociais deles começam a ser apontados para figuras políticas A bola da vez é a senadora Gleice Hoffman que disputa uma vaga ao cargo de deputada federal pelo Paraná e é presidenta do PT De acordo com mensagens virais no WhatsApp Twitter e Facebook ela foi flagrada com ninguém menos do que Adélio Bispo de Oliveira homem acusado de esfaquear Bolsonaro em juiz de fora Minas Gerais A imagem vem acompanhada de diversas teses e comentários Vamos conferir alguns deles? A primeira versão A imprensa dizendo que o cara é doido que foi uma ação isolada pessoal Bom, fica a postagem desse terrorista com a presidenta do PT Segunda versão Essa vai para quem nos chama de alienados Gleice Hoffman e Adélio Bispo de Oliveira o estraquiador de Bolsonaro entenderam ou melhor entenderam ou precisa desenhar Terceira versão E agora Gleice Adélio Bispo o criminoso tem amigo íntimo? Aí E agora Gleice Adélio Bispo o criminoso teu amigo íntimo Quarta versão Olha um criminoso ao lado da presidenta do PT A imprensa brasileira está falando que ele é doido Escondem a verdade que ele é do PT Na verdade ele nem é do PT ele já foi do PSOL para quem não sabe Gleice Hoffman tirou foto com Adélio Bispo homem que esfaqueou o Bolsonaro Será que ela tirou foto mesmo com ele? Bastou algum gênio entre aspas gênio com J para nos ver burro né descobrir a foto falar que é de Adélio Bispo do Ribeiro e Gleice Hoffman e todo mundo saiu por aí compartilhando cheio de provas Mas será que a pessoa que está com a presidenta do PT é o homem que esfaqueou o Bolsonaro? Não não é Vamos aos fatos E a palavra gênio é com G tá gente antes que vocês comecem a a me criticar Como é possível perceber as mensagens que acompanham a imagem seguem aquele velho roteio da boataria São vagas sequer falam quando é a foto onde foi tirado etc alarmistas com erros de ortografia e não citam fontes confiáveis apenas jogam a bomba no ar O segundo ponto que mostra que a imagem é falsa é mais lógico O sujeito que está com Gleice na imagem sequer se parece com Adélio Bispo de Oliveira Vamos As imagens comparadas abaixo e veja que há diferença na testa o osso da testa do amigo da Gleice é mais saltado na orelha e até em relação a marcas e formato do rosto Se você ainda não está convencido temos um ponto final Não há como ser Adélio Bispo de Oliveira na imagem porque a imagem é da noite de 6 de setembro de 2018 e enquanto o homem acusado de esfaquear Bolsonaro estava preso ou melhor enquanto o homem estava acusado de esfaquear Bolsonaro estava preso Gleice fazia campanha na praça Lu Barbosa em Curitiba No meio do corpo a corpo um homem apareceu e fez uma selfie no perfil da senadora há uma foto da foto resumindo a história que aponta que o homem que esfaqueou Bolsonaro tirou uma foto com Gleice Hoffman é falsa além de a pessoa da foto não se parecer em nada com Adélio Bispo de Oliveira a imagem foi feita depois de ele ser preso depois que o Adélio esfaqueou Bolsonaro e foi preso vamos a outra notícia CDC lista locais em que há risco alto e baixo de infecção por coronavírus em lista CDC aponta locais onde há maior e menor risco de contaminação pelo coronavírus e ensina cálculo para avaliar os riscos enquanto a pandemia do novo coronavírus percorre o mundo as dúvidas sobre como ocorre a disseminação do vírus e quais as melhores formas de prevenção aumentam em meio às incertezas a desinformação sobre o assunto gera uma falsa sensação de segurança depois de vacina por milagrosos famosos infectados e testes contaminados circula pelo facebook e pelo whatsapp informações sobre os riscos de contagem pelo coronavírus o texto atribuído ao centro de controle de doenças dos Estados Unidos CDC indica ainda a carga viral necessária para o início da doença e um cálculo para avaliar os riscos de transmissão vamos conferir o que diz a mensagem o centro for disease control do governo dos Estados Unidos oficializou as evidências científicas emergentes sobre a transmissão do coronavírus primeiro risco muito baixo de transmissão a partir de superfícies segundo risco muito baixo de atividades ao ar livre terceiro risco muito alto de reuniões em espaços fechados escritórios locais para cursos religiosos salas de cinema ou teatros outros dados interessantes a carga viral necessária para iniciar a doença é mil partículas virais um respiração ou melhor mil cargas mil ii rapaz outros dados interessantes a carga viral necessária para iniciar a doença é em torno de mil partículas virais vp 1 respiração em torno de 20 vp por minuto 2 fala 200 vp por minuto terceiro tosse 200 milhões de vp o suficiente pode permanecer no ar por horas em um ambiente mal ventilado 4 espiro em torno em torno de 200 milhões de vp em quinto estar próximo de alguém com em torno de 2 metros de distância baixo risco se o limite foi inferior a 45 minutos 6 começando com alguém frente a frente com máscara baixo risco se o limite foi inferior a 4 minutos 7 alguém passando por você andando correndo de bicicleta baixo risco 8 espaços bem ventilados com distanciamento baixo risco 9 cômicos risco médio pode reduzir para baixo limitando o tempo e seguindo a higiene 10 espaços internos alto risco 11 banheiros públicos áreas comuns alto risco de fome transferência de superfície 12 restaurante alto risco pode reduzir a médio risco se sentando ao ar livre com distanciamento e percepção do toque na superfície 13 locais de trabalho escolas mesmo com distanciamento social risco muito alto incluindo alto risco de transferência de fômitos 14 festas casamentos risco muito alto 15 redes de negócios conferências risco muito alto 16 arenas concertos cinemas risco muito alto os atores principais que você pode usar para calcular seu risco são 1 interior versus exterior 2 espaços estreitos versus espaços amplos e ventilados 3 alta densidade de pessoas versus baixa densidade 4 exposição mais longa versus exposição breve será que o CDC lista locais em que há risco alto e baixo de infecção por coronavírus as dúvidas sobre o assunto fizeram com que muita gente compartilhasse a informação mas será mesmo que o CDC listou os locais em que há risco alto e baixo de infecção por coronavírus a resposta é não e vamos entender os porquês nem precisa ser um especialista no assunto para desconfiar da história isso porque o histórico de Boaz com dicas sobre o coronavírus não deixa a desejar no Boaz.org já apareceram dicas do hospital John Hopkins médicos chineses governo de São Paulo departamento de saúde do Canadá e até do próprio CDC em todas elas há algo em comum as informações não vieram da fonte citada note que ao contrário da maioria dos boatos o texto chega até a dar um link de uma fonte confiável em algumas versões o texto acompanha este link onde o CDC explica como acontece a propagação do vírus e em outras cita uma matéria do The Washington Post porém em nenhum dos casos há lista de dicas descritas na publicação embora algumas informações como a de que o contágio para os perfis não seja tão comum não esteja descrita na mensagem nem todas as dicas são recomendadas pelo órgão pois bem no link do CDC o órgão explica como o vírus se espalha no texto a agência afirma que o vírus é transmitido principalmente de pessoa para pessoa e que também é possível contaminação por meio de superfícies e objetos contaminados mas que não se acredita que seja esta a principal forma de transmissão do vírus a matéria do Washington Post endossa as orientações da agência e fala sobre os riscos de contaminação por meio do contato próximo entre as pessoas mas como já explicamos anteriormente não cita a carga viral da doença e tampouco ensina cálculos para avaliar os riscos de contaminação ao buscarmos pela fórmula matemática das partículas do vírus encontramos um artigo acadêmico nele o pesquisador aponta para as formas mas não fala sobre o tempo de exposição do vírus apesar do artigo apresentar dados e referências de outros pesquisadores a pesquisa não é endossada pelo CDC pelo menos até o momento bom a partir daí temos uma tese alguém leu as orientações do CDC o artigo e criou um texto não sabemos quem mas sabemos que não foi do CDC ainda que as informações sobre a contaminação por meio de superfície e objetos contaminados estejam de fato baseada em fontes confiáveis neste caso o próprio CDC o artigo acadêmico há uma boa dose de chance da história já há uma falsa sensação de segurança e proteção e é preciso ter muito cuidado com essa sensação primeiro porque a COVID-19 é uma doença nova e ainda estamos aprendendo sobre como o vírus se comporta e além disso há diversos especialistas que defendem que mesmo em ambientes abertos em superfícies contaminadas é possível sim contrair o vírus inclusive o próprio CDC diz isso só recomendar o distanciamento social e a limpeza de superfície neste caso é melhor pecar pelo selo do que pela omissão resumindo independente do ter das dicas o fato é que o CDC não escreveu o texto em questão na verdade alguém se baseou em diversas fontes criou um texto e atribuiu ao órgão por aqui a receita continua sendo a mesma manter o distanciamento social a higiene das mãos e usar máscaras de proteção e a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim na coluna de Fábio Oliveira do jornal O Dia Ludmilla volta a expor conversas com a Anitta cantora fez um novo desabafo nas redes sociais sobre briga com a poderosa Ludmilla voltou às redes sociais para desabafar e esclarecer alguns dos motivos que a levou a brigar com a Anitta a funkeira começou contando um pouco sobre os bastidores do estopim para brigas azuis a composição de onda diferente Ludmilla lembrou que após a ideia de cantar a canção do Rock in Rio ela recebeu uma avalanche de críticas dos fãs de Anitta por ter comemorado no Twitter o fato de uma composição ter sido cantada no palco do festival por uma das maiores artistas do país Ludmilla então mostrou novos trechos de conversas com a Anitta via WhatsApp em que ela pede para poderosa intervir e acalmar seus fãs teus fãs vieram atacar com tudo falando que eu te deixei de fora do agradecimento mas eu não estou falando da música nem de feat eu estava falando da composição eu estava comemorando que eu consegui pensar uma coisa dessa que pegou em todo mundo vai lá explicar aos teus fãs isso eles estão lá fazendo um auê aí tu explica que eu estou falando da composição porque a composição é minha eles estão achando que eu estou falando do feat pede Ludmilla em áudio enviado a ex-amiga na época da confusão Anitta então responde dizendo que não achou bacana Ivete cantar uma música que tinha participação dela e revela que os ataques não são por causa de Ludmilla e sim por conta de Ivete meus fãs não sabem um certo histórico dela comigo e por isso estão assim não é com você mas vou lá explicar escreveu Ludmilla então se mostrou surpresa por ter visto que na descrição da música nas plataformas digitais constava o nome de Anitta como sendo uma das compositoras da letra de Onda Diferente agora que fui ver porque eles estão me chamando de mentirosa tem um print de descrição da música que tem você como compositora também e você falou pra mim que o Snoop que é o Snoop Dog exigiu 50% para entrar na música que só entrava com essa condução então por isso eu aceitei eu estava falando na postagem do Twitter que gerou o caos da composição e agora eu vi no print dos seus fãs o seu nome como compositora e não estou entendendo mais nada disse Ludmilla a Anitta então se mostrou surpresa por seu nome constar como compositora da faixa tem eu como compositora da música eu acho difícil porque eu não pedi nada só se a Warner colocou respondeu ela que ainda demonstrou suspeitar que seu nome estivesse na composição porque a gravadora poderia ter colocado o nome de todo mundo que estava no fit e eles não colocaram papatinho o único do fit que não costava como compositor não entendi nada estou falando aqui com a Karina braço direito de Anitta e ela acha que não foi o Marcos da gravadora e ele sabe que eu tenho essa regra e eu jamais faria respondeu Ludmilla então mostrou um áudio do representante da gravadora pedindo autorização para colocar a composição como sendo 50% dela e 50% do Snoop Dogg como o Snoop entrou na música já fez letras já fez tudo o educado é deixar ele como compositor também na música a tua editora está dando uma encrencada então precisa que você dê ok lá aí seria 50 por 50 diz o profissional 50 por 50 diz o profissional que acabou fazendo Ludmilla descartar a possibilidade de que ele tivesse colocado o nome de Anitta como compositor após mostrar o pronunciamento que Anitta fez no Twitter para que a Marces França a pedido de Ludmilla a voz do Hit Verdinha fez algumas considerações sobre o discurso da poderosa ela só para ela dizer a verdade mas primeiro ela tem que se vitimizar e falar nas composições tem que renunciar e se exaltar como sempre assim ela vai tirando a atenção do assunto que era apenas a frase final que Anitta usou em seu pronunciamento e diz claramente que a composição é somente de Ludmilla isso minimiza as críticas e tira o foco do assunto ponto Lud relacionamento com a mulher Bruna Gonçalves Ludmilla ainda criticou a brincadeira que Anitta fez no seu programa Anitta Fora da Casinha que na verdade nem é Anitta Fora da Casinha é Anitta Fora com o risco em cima do fora e corrigindo para Anitta dentro da casinha no multishow em que a poderosa tira sarro dos haters que compararam o aferro dela com a bailarina Hannah Leifund com o relacionamento de Ludmilla com sua bailarina Bruna Gonçalves ainda fica banalizando o relacionamento entre duas mulheres eu e a Bruna a gente luta pra caramba pra ter respeito das pessoas pra ela ficar tratando a nossa relação como as que ela vive cada um faz da vida o que quiser mas não fica me comparando entendeu? analisou Lud Música no desfile de Rihanna Ludmilla já havia mostrado que Anitta se contradisse na treta em que as duas se envolveram por conta da música maloqueira que tocou no desfile de Rihanna em aulas compartilhadas na internet Ludmilla mostrou que Anitta ensinou que isso em sua canção chegou ao ouvido do DJ que tocou no evento de Rihanna foi porque ela Anitta era muito amiga do músico e trabalhou muito para que o fã ficasse conhecido no exterior no entanto em resposta ao seguidor Anitta se contradisse ao dizer que não conhecia o DJ é sempre assim gente com esses joguinhos com essas mentiras ela diz que não conhece o DJ mas para mim no WhatsApp mais uma vez para se mostrar a superior a toda poderosa né vamos dizer outra coisa ela vem e diz que foi ela que mostrou a música ao amigo dela que é DJ então porque ela não colocou a música dela e botou a dela mais uma mentira dela depois eu vi a amiga do DJ e sobre a história toda contou Ludmilla comparação com Alcione Ludmilla revelou também que em uma determinada época Anitta a chamava de projetinho de Alcione era meu apelido por ela e pelo pessoal dela como se isso fosse uma ofensa mas mal sabia ela que Alcione é uma das minhas maiores referências disse Ludmilla desabafo Ludmilla encerrou fazendo um longo desabafo sobre o fim de sua amizade com Anitta eu aguentei muita coisa calada para não ter briga espero que essa seja a última vez que eu tenha que entrar nesse assunto ter de tocar nesse nome falar sobre ela me traz uma sensação muito ruim isso não é uma coisa que eu gosto não faz parte do meu cotidiano essa energia negativa vocês são vocês fãs dela são muito privilegiados de tê-la só de distância no palco se vocês estiverem um dia de convívio com a pessoa dela vocês vão se desapontar eu também já admirei ela sem conhecer a pessoa depois que eu conheci a pessoa foi frustrante mais frustrante ainda foi ter ouvido as pessoas e do meu empresário aguenta a gente sabe quem ela é não entra numa briga com ela porque você sabe que você vai sair perdendo e eu sempre tendo de abaixar a cabeça eu como mulher preta sempre senti que as pessoas queriam que eu ficasse no meu cantinho por mais que eu tivesse certa para eu estar vindo aqui falar isso está me custando demais mas chega uma hora que a gente não aguenta mais porque não tem sangue de barata atrás do Zola Force ela é uma pessoa que vocês não vão querer conhecer finalizou Ludmilla e o Jornal André Moim edição de hoje ou melhor de segunda-feira 15 de junho de 2020 fica aqui muito obrigado pela companhia e pela audiência um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de terça-feira se os anjos do senhor permitir e se Deus quiser obviamente tchau pessoal a gente se ficou aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e cantados a cobertura angelical com vocês assim é Abba Pai Fui Fui Tchau